E aí, tudo bom? Aqui é o Lucas Xavier. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Agora eu tô aqui no escritório aqui, cara, e eu resolvi pegar uma câmera menor aqui pra ficar mais à vontade, pra falar uma ideia com você sobre cinco passos pra você construir a sua marca, a sua identidade musical. Esses cinco passos vão construir a sua imagem como artista, como as pessoas te veem. Todo artista que se preze, todo grande artista, ele tem uma imagem, uma marca única que faz com que as pessoas reconheçam a imagem, o trabalho dele, só com o visual, só com detalhes estéticos e de comportamento também. Então você vai ver que é um jogo todo que tudo junto vai fazer com que você seja lembrado como artista. Então agora eu vou lá pro quadro, vou anotar algumas coisas, você vai acompanhando junto comigo aí e pegue caneta e papel pra você anotar todas essas dicas, porque eu tenho certeza que vão ajudar demais você que tá aí perdido. Às vezes você tem um trabalho legal, uma carreira legal, só que tá faltando você construir uma personalidade pras pessoas irem até você e falarem, pô, velho, que artista top, velho, quero acompanhar essa pessoa, quero seguir ela, quero ver o que ela tá fazendo. Isso sim é uma coisa que vai fazer você crescer na música. Não só a questão musical, a questão da imagem, a questão do seu trabalho, a questão do seu posicionamento vai fazer com que as pessoas queiram te acompanhar mais e mais. Então fica ligado, antes de ir pra essas 5 dicas, esses 5 passos, se inscreve aqui no canal, verifica sua inscrição, na verdade, se você já é inscrito, porque o YouTube de vez em quando desinscreve nas pessoas aí e confere se você já deu like. É só clicar no botão, os vídeos aqui são gratuitos pra você e a única coisa que a gente pede de volta é que você clique no like, se inscreva no canal e deixe aqui no comentário, tô aqui, Lucas. Muito bem, agora que eu já falei, né, sobre a importância da sua marca, da sua personalidade artística, etc., e os benefícios disso na sua vida, vão aqui pro quadro, né, agora tô aqui, apaguei aqui, deixa eu usar as inscritas, e são 5 elementos que compõem a sua personalidade como artista. E o primeiro, número 1 aqui, é a sua própria personalidade mesmo. Como assim, Lucas? A sua personalidade como artista tem como um dos principais ingredientes a sua personalidade como indivíduo, como pessoa. Como assim? Se você é um cara extrovertido, se você é um cara animado, isso vai refletir na sua personalidade artística, na sua imagem artística. Preste muita atenção no que você realmente é, quem você realmente é, a sua própria personalidade, e como isso vai refletir na sua personalidade como artista. Porque se você não tiver uma congruência entre essas duas coisas, você pode ter problemas de imagem. Por exemplo, se você, na vida privada, é uma pessoa séria, que não gosta de brincadeira, a privada é aqui, né, você não gosta de brincadeira na sua vida privada, e, como artista, você tenta passar uma imagem bem humorada, o que vai acontecer? Com o tempo, as pessoas vão começar a perceber que você está sendo falso como artista. Porque aqui você é sério, né, no seu dia a dia, e aqui você é humorado, as pessoas vão perceber que isso aqui é uma falha de caráter, uma falha de personalidade, na verdade. As pessoas vão notar essa diferença. Então, preste muita atenção nisso. Saiba quem você é, quais são suas qualidades e defeitos, o tipo de pessoa que você quer passar, se isso está certinho com relação à sua personalidade artística e como pessoa mesmo. Segunda coisa que vai compor a sua identidade é a sua própria música, né? Aqui em música, tem a ver com o seu segmento. Ah, é rock, é pop, aché, é sertanejo, segmento. E tem a ver também com o estilo, né? Posso supor que você faz um sertanejo misturado com forró. Então, o segmento sertanejo, estilo mais forró. E aí, isso tudo aqui vai juntar com a sua personalidade. Então, vamos compor da seguinte maneira. Olha, o Joãozinho, ele canta sertanejo misturado um pouco com forró, mas é um cara muito engraçado também. Se você for ver ele nas redes sociais, ele é um cara muito engraçado. Viu que isso tudo compôs uma característica? Legal. Então, o próximo passo aqui, número 3, é o seu nome. Aqui é o seu nome artístico. O seu nome artístico tem que remeter, tem que lembrar a sua personalidade e a sua identidade musical. Por quê? Se você for um cara de rock, você vai colocar um nome artístico que vai... Quando a pessoa lê o seu nome, vai pensar que você faz sertanejo, não vai dar certo. Então, você tem que ter um nome artístico que vai combinar com a sua música, com a sua personalidade como artista. Se você quiser aprender mais sobre como escolher um nome artístico, eu vou deixar aqui no card um vídeo sobre como escolher um nome perfeito, uma palestra que eu dei há tempos atrás, mas que ainda está bem atual e você consegue anotar as dicas aí de como escolher um nome artístico e ter um bom nome aí para você. O quarto ponto que define tudo isso vai ser o seu figurino. O seu figurino também tem que ter a ver com a sua música e com a sua personalidade. Por isso que a personalidade está aqui no topo. Então, se você tem uma personalidade bem-humorada, alegre, divertida, seu figurino vai ter cores alegres, divertidas e bem-humoradas. Porque tudo tem que estar conversando de maneira harmônica. Para as pessoas olharem para você e assim que elas olharem para você, já saberem com quem estão lidando, já ter aquela empatia na hora. E é lógico, você não vai agradar a todo mundo, nem Jesus Cristo agradou a todos. Porém, isso vai ajudar você a separar quem você quer agradar e quem você não quer agradar. Se você é um cara bem-humorado, só esse exemplo de humor que é o que vira na minha cabeça agora. Mas se você é um cara bem-humorado, um artista bem-humorado, lógico que você não vai atrair pessoas cisundas e sérias. Então, faz parte, né? O quinto ponto aqui é o seu logotipo. Seu logotipo tem que ter a ver, lógico, com seu nome artístico, com a sua personalidade e com a sua música. Um bom logotipo não é só aquele logotipo que você faz lá com formato de violão, ou então você pede para o seu sobrinho de design gráfico fazer, não. Um bom logotipo tem que ter uma marca séria, principalmente se você for uma banda. Se você trabalha com banda, é muito importante você ter um logotipo, porque o logotipo vai manter a tradição da banda, mesmo que os integrantes saiam e entrem. Se você é um cantor solo, é mais fácil, né? Você pode variar até seu logotipo, ter outros logotipos com o decorrer do tempo, porque se você é um cantor solo, a sua marca é o seu rosto. Agora, se você tem uma banda, é importante você ter um logotipo, uma marca que vá passar a sua identidade, que vá passar a sua personalidade da maneira correta. Dica bônus aqui, número 6, é a sua identidade, aqui embaixo, musical. O que quer dizer identidade musical? Se você for cantor, é a sua identidade vocal. Se você for instrumentista, né? O seu jeito de tocar. Isso tudo vai compor, sim, a sua personalidade artística. Mas é uma coisa mais natural. Se você, por exemplo, tem uma identidade vocal parecida com outra artista, tente colocar outros adjetivos na sua voz, outras técnicas, para fazer com que você seja único, porque é muito perigoso você ficar parecendo com outros artistas. Então, se você toca de um jeito muito parecido com outro músico, toma cuidado, porque isso é perigoso também. Então, tente sempre ser único, porque tudo isso aqui, em conjunto, vai fazer com que você seja lembrado como um artista foda. Espero que você tenha anotado aqui essas 5 dicas normais e 6 dicas bônus. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Tudo isso aqui está muito mais explicado e muito mais detalhado dentro do meu curso de marketing musical na Hot Stages. Se você for um membro da Hot Stages, você vai ter acesso ao curso de marketing musical, onde tem isso aqui em um dos módulos. Você vai ter acesso ao Spotify Dominado, para você aprender a lançar suas músicas no Spotify. Você vai ter acesso ao Instagram para artistas, e o YouTube para artistas. Caramba, tem mais de 7 cursos lá para você. Então, não vendo cursinhos separados mais. Agora, se você for meu aluno, você vai ter acesso a tudo de uma vez só. E como é que você faz para ver tudo isso aí? É só você vir no comentário fixado, ou então aqui no card, ou aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar em hotstages.com, vai se informar, vai ver todos os cursos que tem lá, e você vai com certeza gostar de ser um membro a partir de hoje. Beleza? Vou fazer uma promoção especial aqui hoje, somente... Que mês que a gente está agora, Arnaldinho? Está no mês de maio. Está no mês de maio. Esse cara não sabe nem o mês que ele está. Mês de maio. Vamos fazer o seguinte? Todos os alunos que fizerem a matrícula da área de membros no mês de maio, vão ganhar o meu livro, Sete Verdes do Marketing Musical. Então, beleza? Mês de maio, fez matrícula, você vai receber o meu livro, Sete Verdes do Marketing Musical, aí na sua casa. Forte abraço, tamo junto. Clique aqui em hotstages.com pra você conhecer mais o nosso trabalho, ser o nosso aluno VIP. Tamo junto. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho